Rapaziada, hoje estamos aqui em Driver São Francisco para conferir o início de gameplay. Estou jogando no PC em 4K a 60fps. O jogo está legendado em português. Driver São Francisco foi lançado, se eu não me engano, em 2011 pela Ubisoft e lançado para Xbox 360, Playstation 3 e PC. Não esqueça o like que é bem importante, se inscreva, ativa o sino que provavelmente esse jogo aqui tem possibilidade de rolar uma série no canal. Mas claro, tudo vai depender de vocês. Se eu ver que vocês assistiram o vídeo por completo, deixou o like, comentou, quem sabe? Vamos lá! Vamos lá, rapaziada, você vai ter legenda nessa cutscene? Eu coloquei legenda. KEOC News, seus olhos na cidade, com eu, Jessica Adams. Nessa passo, é um grande dia para a justiça. Convicto do copo-culler e do internacional smuggling Kingpin, Charles Jericho, enfrenta a sentença depois de hoje. Um, ainda não nomeado, policial, foi instrumental em arresto Jericho e em obtendo evidência dos 17 contos de murder, smuggling e trafico de droga que enfrenta o mobboss. Caraca! Eu não sei se vai ter músicas com direitos autorais, se rolar algumas cenas que não tem áudio dada, galera, de música ou o jogo ficar mudo, já sabe. Hoje, os FEDs estão me dando uma parada por toda a cidade. Então, nós estamos direto? Não tem tudo, além do preço. Nós concordamos com 20. Você cria um pouco, Rufus. 25. Eu vou deixar você saber o que a mulher que se sentiu. Eu estou me perguntando em 30. 30. Você tem 30 mais anos aqui. Eu estou me perguntando em 30 milhões. Não é uma escolha difícil. Caraca! 30 milhões! O Ubisoft te apresenta. Provavelmente, nessa hora aqui, vai ter música. E já ficou mudo, inclusive, tá? Não sei se é o próprio jogo que tira a música, né? E com direitos autorais. Mas já ficou mudo. Voltou. Mas beleza, vamos lá. Eu vou ter que ficar falando aqui por cima, tá, galera? Para não rolar tanto, assim, direitos autorais. Eu deixar a música um pouco baixo. Lembrando que esse jogo foi lançado em 2011, cara. E ele tem gráficos muito, mas muito bonito, cara. De verdade. Eu não sei, tá? Se rola a questão de no PC ser mais bonito do que no console. Mas eu acho que sim, né? Eu acho que no PC é muito mais bonito do que no console. Até porque no console só rodava em 1080p, né? Mas aqui no PC tá rodando em 4K. E é 4K nativo do jogo, tá, galera? Não é mod. Eu sei também que tem mods, né? Gráficos, né? Para esse jogo. Tem mods aí que é online. Mas eu não tô usando nada. O jogo tá puro, original. Vamos lá, né? Vamos lá. Falou pra nós se orgulhar. Eu joguei esse jogo, galera, mas... Não lembro, mano. Eu sei que esse carinha vai preso. Ele é transportado, né? Por um outro lugar. Tem que rolar umas coisinhas assim, desse jeito. Ó, tá vendo? Você viu que colocaram o negócio na boca dele. Com certeza vai rolar alguma paradinha ali. Vamos lá. A gente tem que seguir ali o mapa. Vá para o começo. Dá uma rampa na alta estrada. Cara, olha aí esse jogo graficamente. Que coisa linda, cara. Que jogabilidade também excelente. Olha isso, mano. Eu não tô usando nenhum mod, galera. Eu queria ler, mas eu não consegui ler. Olha lá. Eu sabia que ele ia ser transportado. Eu já imaginava. Só que eu não lembro se esses caras aqui nos ajudam. Ou se tá contra. Eita, 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 eita. Caraca, mano. Já jogou o maluco do helicóptero? Ó, olha lá, ó. Aquela paradinha da boca dele, ó. Será que é uma chave? Eita, pega. Minha com a bazuca. Caraca. É, eu acho que eles não dão pra ajudar, não. Tipo, no caso, a gente, né? Mas não lembro, tá, galera? Vou ser bem sincero com vocês. Eu joguei, joguei pouco. Na época, eu não tinha console. Jogava na casa dos meus primos, amigo. Ó, esse policial não sabia, não, do esquema, tá vendo? Já o outro ficou quieto, vocês viram? E quando eu joguei, eu não joguei assim, fazendo o modo história, né? Eu joguei fazendo algumas missõezinhas. Coisa boba. Eita, nóis. Quase que baixo do caminhão. Ele tá aqui dentro, não tá? Ele tá dentro desse camburão aí, eu acho, né? Desse carro forte. Caraca, ele tá pilotando já. E aí, já era. Nossa, nossa. Mano, é muito cinematográfico, cara. É muito louco o driver, cara. Muito louco. Olha lá, olha lá, ele tem que seguir, ó. Deixa eu ver. Perseguição, isso mesmo, vambora. Eu não acredito nisso. 40 em 30, indo para o Flamengo, em busca do Jericho. Requestando backup agora. Segura, segura, meu Deus. Galera, quem souber melhor da história, quiser comentar, tá? Pode ficar à vontade, rapaziada. Você que conhece o jogo mais que eu, que com certeza tem alguém que conhece mais o jogo que eu. Pode comentar. Porque eu não vou ser... Não vou querer pagar o de bonzão, sou zika. Ai. Porque eu não lembro, mano. Não lembro nada. Queria saber qual é o freio de mão, mano. Eu tô freando ali, o carro tá travando a roda. Mas não é o freio de mão. Não tira os olhos dele. Ali é o seu plano. Nossa, ele tá fazendo caos na cidade, mano. Oi, caraca. O carro não virou, não. Jesus amado. Eu tô achando o freio muito sensível. Eu aperto o freio e ele já meio que... Ai, é aqui, não era? Era aqui, era aqui, era aqui. Era aqui, era aqui, isso aqui, isso aqui. Cadê, cadê? Tipo, naquela parte do freio que eu tava falando, eu aperto o freio muito, tudo. Ele já trava a roda. Onde ele vai? Tem que apertar o freio gradualmente. Ih, ele tá atrás. Ai, caraca. Caraca, ele tá batendo na traseira. Miserável. Ai. Nossa, mano, tem muita ceninha. Gostei demais já, mano. Já gostei demais. Eu adoro game desse jeito, cara. Que tem cena, cutscene, história. Eita, nóis. O que eu mais joguei, galera, foi o outro driver. Que, inclusive, também já trouxe o início de gameplay dele semana retrasada. Season VF. Onde está o defip, Ray? Vamos lá, John. Vem para nós, amigo. Ixi. Cargando para 250. John, não faça isso para mim. Clear. Ah, caraca, velho. Que viagem. Ah, tá. Mano, eu não tenho ideia de como nós vivemos por isso. Eu vi onde ele foi. O que? Ei, vamos lá, mano. Nós temos que ir para um hospital. Jericho tem que começar. Acorde. Vamos lá. Para onde é que ele vai? Bora, bora. Virou para cá. Diga Jericho. Tá, tem um mapinha ali. Quem está falando para vocês? Eu tenho que acelerar e frear gradualmente. Objetivo. Tá. Ah, eu tenho que segurar. Siga. Ah, tá. Caraca, mano. NPC chato, velho. Tirei um fino ali e ele bateu em mim. O que está acontecendo? Meu Deus, o que está acontecendo? Y para expandir o mapa. Ah, tá. Ele não dá. Vamos reto. Beleza, deixa eu ver. Virar aqui na esquerdinha. Tá vendo? Eu aperto o freio, ele já trava a roda. Tem que apertar gradual. Como se tivesse um ABS off, né? Ó, tá vendo? Tá, chegamos aqui, ó. Cara, esse jogo aqui, ele é digno de uma série, hein, galera. Eita, nós. Vixe, ele está tendo... Vixe, ele está tendo... As alicinações. Uã... O que? O que? Caraca, Ray. O que o diabo está fazendo? O que está parando? Onde está? Eu estou na ambulância. Não é nada, geniás. Nós temos uma trama de cabeça no trás e o ER é assim. Olhe na cidade, Ray. Vamos, vamos. Eu sou Ray? Eu sou Ray. Vamos, Ray. O que é o Ray? O que é o Ray? Sim, ok. Eu tenho isso. Pardener, onde? Mano, que doideira! Não lembrava disso aqui não. Objetivo, vá para o hospital e mantenha os batimentos em cima de vidas. Você é um ambulante de ambulância, e é chamado stress. Tem mais perguntas mal? Sim. Como eu consegui chegar aqui? Faça o que você fez durante os últimos 8 anos, e nós podemos discutir os cachorros e as boas depois. St. Giles é a melhor competição. Uh, de qual caminho? Você não pode ser sério. Sim, eu quero dizer, não. Diga, John. Sim, vamos lá. Sempre o comediante. Agora, drive! Olha, amigo. Drive, eu posso fazer. Continue! Está na frente, está na frente. Se você diz assim. Você nunca nunca morreu assim antes. Isso não pode ser real. Ei, ei! Escute-me, Ray. Estou destruindo a cidade inteira. Até salvarmos esse cara, ok? Ei, ei! Vai, 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 vai. Está chegando. Vai da frente! Boa trabalho, Ray! Você era como um homem possesado. Oh, Deus! O que... O que está acontecendo comigo? Faça de novo. Faça de novo? Faça de novo? Eu quero dizer, eu fiz isso? Ou... Ei! Esse é o meu carro. Jones? Jones! Jones! Ah, galera. Eu lembrei. A gente consegue mudar de carro fazendo esses bagulhinhos aí, não é? Se eu não me engano, cara. Vamos lá, vai o desmanche. Jones! Vamos. O que? É eu. Estou de volta. O que? Vamos fazer essa coisinha aqui. Não, esquece. Eu... Estou bem. Realmente. Você está seguro? Isso foi um grande golpe que nós levamos lá. Talvez nós deveríamos ter que ver você. Ah, o que você está dizendo agora? Sobre o Shop Shop? Você está certo. Essa é a melhor liderança que nós temos. É a única liderança que nós temos. Eu queria poder estar lendo, galera, mas não consigo ler e pilotar ao mesmo tempo. Oi, que caraca. Calma, calma, gente. Calma, gente. Desculpa. Calma, calma, gente. Ai. Pô, Aldão. Calma aí, pô. Estou na contramão e estou culpando o cara do Aldi, né? Cupe. Aí, chegamos. Esse dojão também é coisa linda, hein? Passa, Tanner. Do it, Tanner? Mano, esse billboard's been there for years. Oh, this is too freaking weird. Ok, I'm gonna try it again. Try what? Believe me, I'm not sure myself. But here goes. Ai, ó. How am I up here? Oh, my God. I'm not falling. I gotta get down. Focus, focus. There. Ah! Mano, isso aqui é uma doideira, cara. Isso é uma doideira, véi. Ah. Tá, o que que eu tenho que fazer? Use o selecionador. Eu tenho que pegar qualquer carro, é isso? Não, deixa eu pegar um carro da hora aqui então, né? Pegar isso aqui? Maldão. Mano, isso é muito estranho. Ok. Estudados. Fique calmo. Não pegue. Tá, acima para... Selecione A para deslocar-se. Não, mas pra onde que eu tenho que ir? Um outro carro. Eu tenho que fazer isso. Eu não posso... Não posso... Use. Certo. Estou bem. Ah, aqui. Achei. Aqui, ó. Ele meio que possui o corpo de outras pessoas, cara. Que doideira. Ó. Ih, tem que pegar aquele Ford GT? Esse é mais estiloso, tá? Essa é uma missão da cidade. Eles bloqueiam as missões do Tanner. Ajude as pessoas de São Francisco. Tá, vamos pegar isso aqui então. Aí. Tá, jogar. Vamos lá, o que que eu tenho que fazer aqui? Oh, sim. Isso é o verdadeiro. Tão muito grunt para um Greenhorn. Eu poderia nos levar em algum problema sério. Sim, senhor. Você certamente poderia. Eu só vou aflorá-lo, ok? Vá direto. Vá à frente. Ultrapasse dez veículos. Um. Dois. Não deveria ter entrado aqui. Não deveria ter entrado aqui. Vira pra cá. Beleza. Beleza. Certo. Foi? Foi. Tá. Vou fazer meia volta. O objetivo, vá para o destino marcado. Ó. Posso ir retão aqui? Posso, né? Posso ir retão. Até lá na frente, então. Vou cortar esse caminho todinho aqui. Vou virar aqui agora na próxima aqui, ó. À direita. Aê. Aê. Certo. Ui. Segura. Calma, calma, calma. Aê. Ui. Caraca, vou bater. Vou bater. Quase que eu bato. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Jesus. Caraca, mano. Dei um backflip com o carro ali, mano. Tem que virar aqui na esquerda e a próxima direita. Caraca, meu carro veio isso mortal. Retrovisorzinho já foi pro Vasco. Ui. Aê. Chegamos. Objetivo. Salte 10 metros. Dentro da zona. Meu amigo, saltar 10 metros? É aqui então, né? Eita, nóis. Caraca, doidão. Foi. Foi, foi, foi. Vai à exposição. Ah, eu sei que é pra cá, ó. Vem pra cá, pra direitinha. Aê. Virou pra cá. Aê, show. Tem que fazer o que aqui? Curvas? Ih, tem que fazer curvas. Ui, caraca. Meu carro derrapo, mano. Bora, bora, bora. Tô tentando fazer o mais rápido possível aqui, cara. Mas tá difícil. Queria saber qual era o freio de mão. Queria ficar fácil. Bora, bora, bora. Não acabou. Tem mais isso ainda. Mais 7. Não! Ai, caraca. Segura, segura, segura. Desculpa, desculpa, desculpa. Ai. Tem que fazer antes do tempo acabar? Acho que dá tempo, eu acho, né? Aquela batida na picape. Me lascou. 20 segundos. Ai, faltou dois. Caraca. Vai, 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 vai. Dá tempo, dá tempo. 20 segundos. Aê, deu, 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 deu. Tá. Temos que mudar de carro. Pra onde que eu vou? Carro do... Carro do... Ah, tá lá na frente. Tá mostrando no mapa aqui onde é que tá o carro. Nossa, cara, mó viagem isso daqui, mano. Eu não lembrava disso aqui, não. Tipo assim, eu tinha uma vaga lembrança que a gente conseguia trocar de carro, mas não lembrava que era assim desse jeito. Entendeu? Ué, por que que deu ruim? Você ainda não pode retornar para o seu corpo. Conclua uma missão da cidade primeiro. São Francisco precisa de herói. Ixi, olha lá. Ajuda-os. Ajuda-os. Tá, vamos lá ajudar. Bora. Tem que trocar de carro, tem que trocar de corpo com o policial. É. Tem que trocar de carro com o policial. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Vai, policial. Oh, legal, viu, velho? Da hora. Eu não posso chamar de carro. Eu acho que estamos em nossa própria. Só preenche que alguém está assistindo por nós. Vai jogar. Bora, bora, bora. Objetivo. Tá. O fugitivo tem uma zona quente. Permaneça na zona hepário. Deixe a zona por 10 segundos ele escapará, tá? Então a gente não pode sair de perto dele. Objetivo. Pegue o fugitivo. Coloque-o, corte-o e frie-o para a noite. Vou arrebentar. Cadê ele? Caraca, mano. Me deu um olé. Miserável. Pegou um atalho. Vem. Tô aqui, ó. Aham, garoto. Ah, você vai virar aqui, né? Tô safadinho. Eu ia bater nele, mano. Mas o NPC bateu nele primeiro. Ligeiro. Bem esperto. Ligeiro. Calma aí, criança. Calma aí. Ui. Ui, caraca. Não roda, não. Quase. Quase deu ruim. Tem que bater nele. Toma aí. Toma aí, Zé. Vai bater em mim também, velho. Ele tá batendo em mim também, ligeiro. Toma aí, seu Zé. Cadê? Cadê? Pra onde você vai? Tô ligeirinho com você. Bora, bora, bora. Ixi, já perdeu o capô, né, amigo? Toma. Conseguimos, rapaziada. Conseguimos. Tá, objetivo concluído. Vamos ver. Volte para o carro do Tenner. Aqui, bora. Agora sim. Bora. Cadê? Onde é que ele vai estar? Vá à delegacia. Vá à delegacia. Vamos virar aqui. À esquerda. Não vai parar sem usar o seu dedo. Ok, jeez. O que o diabo tá acontecendo? Desculpa. Deve ter desculpa por um momento. Vá à delegacia. Vá à delegacia. Vá à delegacia. Jericho tá fechado. Não sabemos onde. O que mais? Bem, sabemos que seu esclarecimento não era um trabalho solo. Certo. Estamos procurando um atleta capaz de atingir um atleta. De um chompter com um RPG. Ex-militar? Provavelmente. O piloto disse que era uma garota. Vá à delegacia. Não tá mais aqui não. É do outro lado. Ela é profissional. Cinco vai te dar dez. Ela está vantando. E nós precisamos ir rapidamente para encontrar Jericho. Então nós fazemos isso na escola. Começamos a virar um arroz e ver onde as rochas nos levam. Ok. Vamos falar nomes. O que é Jimmy Herrera? San Quentin. Ordel Williams? Corta um desculpa. Caraca, o carro voa, mano. Não muito. Mas é um começo. Olha esse... Que dirijo. É. Find Jericho. É isso que eu tenho que se concentrar. O que está errado com você? Não é isso o que nós estávamos dizendo? Ok. Jericho Caseboard. Começa de novo. O que sabemos? O esclarecimento de Jericho foi bem planejado. E ele teve ajuda. Provavelmente ex-militário. Ele ainda está fora. Alguém sabe onde ele está. Alguma vida de baixo. Então nós usaremos eles para encontrar ele. Talvez com essa coisa que eu posso fazer. Nós temos o limite. Voltar? Tem como mexer aqui? Não, né? Tá. O que nós temos que fazer agora? Tchau. 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 Bom trabalho. Bom trabalho. Tá bom. Agora afastar. Objetivo? Vá ao desafio. Tá. Pra onde é que é? Consegue passar por aqui? Não, né? Fazer a volta aqui. Chegamos. Dirija 800 metros em 45 segundos sem bater Recompensa mais de mil Tá, vamos jogar Desafio de velocidade Recompensa é mil Tá, tem que dirigir 800 metros, jogar Façanhas de direção que desbloqueiam melhorias Pegue o melhor carro para o trabalho Encontre o melhor local Objetivo Não tem um lugar para onde eu tenho que ir Dirija 800 metros em 45 segundos Eu podia ter ido reto lá, né Porque ali é a... Ah lá, eu bati Essa quedinha, eu bato o carro Aí é muita palhaçada, né, porque é um salto Não sou eu que estou batendo o carro Pira Ah, eu vim para o lugar que tem salto Aí eu me compliquei Será que vai dar tempo, mano? De novo já vim para o lugar que tem salto Oh, meu Deus Ah, bati Ai, caraca, velho Que merda Só tem lugar assim, pulando Vou ter que frear bem aqui nessas partes, ó É que era uma descidinha normal, né? Freia Agora vai Aí Vai dar? Deu? 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 Ah tá, fiquei até sur... Não vai mudar nada Você ganhou mais Tudo que você faz Ganha, né O WP E gasta isso nas suas garagens Tá bom Ah, aqui é uma garagem Vá para a garagem Já chegamos Gaste na loja da garagem Compre veículos e melhorias Dirija para um ponto e acesso na garagem Tá, já dirigi Entrar na garagem Hum, legal Veículos Ué, eu já tenho todos esses carros Alfa Romeo Audi TTRS Eu tenho 1000, né Então se eu consigo pegar esse daqui Né, esse Alfa Romeo Esse DTS, né Cadillac DTS Esse Charger aqui é 1000 É 1000 Aí tem esse aqui que é 500 15.000 Nissanzinho Vou pegar, rapaziada Alfa Romeo Tá? Vou pegar Alfa Romeo Ah tá, agora foi Comprar veículo Foi É porque o direcional da analógica Não estava selecionando, na verdade O botão para comprar Vamos selecionar o veículo E sair da garagem Opa Saí da garagem Caraca, mano Top Consiga renda de carros e garagem A renda é concedida A cada 20 minutos Compre mais itens Para ganhar mais WP Beleza Qual a nossa próxima missão? Vá para a atividade Será que eu consigo ir pilotando? Eu não consigo Ah, eu não vou mudar, né Tipo, eu não vou ir voando até lá, não Vamos ir normalmente Virar aqui A pilotagem desse Alfa Romeo aqui é boa, hein, mano A pilotagem do Alfa Romeo aqui é boa Cortar caminho Pelos becos e vielas Voa carrinho Deixa eu ver se eu consigo ir reto aqui ainda Não tem que virar aqui a esquerdinha Aê, opa Entra aqui no beco Aê, show de bola E vamos diretamente ir reto, né? Diretamente ir reto no beco Ui, caraca Calma Calma Meu Deus, meu Deus Perdi o controle Calma aí, Bibi Ah, dá para me buzinar, mano Legal Está da frente Estou buzinando Só da frente Aê, chegamos Vamos jogar Atividade de sprint Conclua a rota de pontos de controle Para ganhar determinação Beleza Bora que bora Tá, jogue em um Em qualquer Como é que é? Jogue em qualquer veículo Que você estiver dirigindo Conclua para desbloquear carros para compra Tá Bora Vai da frente Vai da frente Vai da frente Doidão Objetivo Não vou conseguir ler Conclua a rota de pontos de controle Para ganhar determinação Tá Vamos concluir a rota Bora Não sei se eu tenho que fazer De um outro jeito Ou assim mesmo Do jeito que eu estou fazendo Tem uma curvinha para cá Eu não posso frear tudo de uma vez Igual eu acelero Eu tenho que frear gradualmente Se eu apertar o frio aqui com tudo O carro vai travar a roda Como se eu estivesse apertando o frio de mão Puxando o frio de mão Aí, segura Estou buzinando Estou buzinando Desculpe Muito NPC na rua, cara Deu? Deu Vamos ver Completado Rota de pontos de controle concluída Ganhei 2 mil Né? E vamos continuar Capítulo 1 Com o grande poder Ó Propaganda da buzzi ali De som Agora, mano Tem musiquinha, né? É bom eu começar a falar aqui Antes que Rola aquela copyright Aquele copizinho, né? Clássico Mano, o que você está fazendo? O que é isso? Ah, tá Tá meio que colocando Uma introduçãozinha para mim, né? Mudei de veículo Olha lá Destruí o outro Fui para outro lugar da cidade Mudei de veículo de novo Para o outro policial Para pegar um corredor Tá de Coltash Lamborghini Coltash E o policial de Corvette Caraca, mano Mano, eu estou me impressionando Com os gráficos do jogo, cara Você que já jogou no console Comenta se É muito diferente Graficamente o jogo Mas eu acho que é Não lembro desses gráficos Todos assim, não Nossa, o caos que ele fez Aí ele voltou Para o corpo dele Meu Deus Tá Ah Aí, ó Eu lembrava disso daqui, ó Era disso que eu lembrava Você tinha que ir Para um dos lugares Assim, desse jeito Mas para mim Isso daqui era como Se eu tivesse abrido Tipo, abrido, ó Se tivesse aberto O mapa do jogo Para ver as coisas Que tem para fazer A sugestão Conclua missões Ou ganhe determinação Nas atividades Consegue afastar mais? Não, né? Vamos abrir aqui Aqui tem uma Aqui, ó Cadê? Aqui tem uma Essa aqui é o que? Missão da cidade Essa é uma missão da cidade Elas desbloqueiam as missões Do Tanner Ou E outras atividades Tá Continuar Beleza Deixa eu ver outras aqui A gente foi no rainho, né? Essa aqui está bloqueada, ó Essa aqui está bloqueada Mas é uma história Ah, então a gente tem que concluir As missões Para liberar o modo história Eu acho que é isso mesmo Eu acho que é isso mesmo O que é aquele simbolozinho ali, ó Que parece uma bandeira Será que é alguma coisinha Tipo de sprint Igual eu fiz? Ou é alguma missão? É uma corrida Fundos De educação Termine a corrida Em primeiro ou segundo Vamos fazer essa aqui? Bora Tô com o áudio de TT, hein? Bora Ó, tô de TT RS Só pelo painel Eu já vi que era um TT RS Termine em primeiro ou segundo O carro não tem danos, hein? Corrida ilegal No meio da cidade Em pleno meio-dia Oi Em pleno dia Oi, caraca Quase que eu bato muito forte ali Eu vim policial aqui, meu parceiro É F, viu? Eu vim policial aqui é F Laguei o acelerador ali Pra coçar o nariz O cara me passou Bora, bora, bora Não mostra o Tem o tanto de Que falta? Não mostra, né? Tipo a conclusão Que tá perto de acabar ou não Achei que ia mostrar Tá perto de acabar Se não está Ou mostra Mostra sim É o décimo terceiro Checkpoint De 20 Beleza Estamos indo bem pra caramba, mano Vamos continuar assim Que é grana fácil Eu acho que a gente vai ganhar dinheiro, né? Ui Caraca, caraca, caraca Mano, perdi muito o controle do carro Esse cara tá vindo na bota Vai fora, irmão Nossa, os caras batendo em tudo ali, velho Faltou só mais um, mano Ih, os caras bateu Já era Essa corrida é minha Já era, irmão Tem problemas Continua E é isso mesmo, ó Impulsionar Acelere Mais o L Para o turbo Legal Boa Use o deslocamento Em um veículo Mas se eu não quiser Ah, eu tenho que fazer Esse esquema, né? Tá, vamos pegar aqui Um carro Então, legal, né? Aqui, ó Esse aqui é legal Bacana Acelere e coloque pra frente Ah, olha só Caraca, mano Eu sabia que tinha Mas não lembrava onde é que era Aê Bom trabalho Era só isso? Acho que era só isso só, hein? É, só isso mesmo Era só isso Sugestão Conclua as missões Ou ganha Determinação das atividades É, voltou pra fazer a mesma coisa Caraca, mano Que top Que joguinho top, galera Que joguinho bom, mano Muito, mas muito bom E, rapaziada É isso, tá? Esse foi o início De gameplay aí De Driver São Francisco Provavelmente Esse jogo Vai rolar uma sériezinha No canal Eu não sei quando Mas vai Porque eu gostei demais E eu espero também Que vocês tenham gostado E, claro, tá, galera Você quer série? Comenta aqui embaixo Pra LG, traz série, traz série Comenta aí Deixa o like Não esquece Se inscreva Ativa o sino Porque mais de 60% Do pessoal que assiste os vídeos Não é inscrito no canal Eu te vejo no próximo Grande abraço E valeu